A Pedra do Baô A Pedra do Baô era chamada por índios, tropeiros e caboclos da região de Embaú. Recebeu também outros nomes como Canastra, Baô, Itacolomi, que era um nome indígena que queria dizer mãe com filho, pedra criança, menino de pedra. Dessa pedra, que atualmente é a maior atração turística do município de São Bento do Sapucaê, com tantas histórias a serem contadas, que já foram contadas, Temos as lendas que em 1827, quando teve início a cidade de São Bento do Sapucaê, na região montanhosa da Mantiqueira, não havendo estradas e transportes, tudo era carregado em lombo de deburro. Os tropeiros que voltavam das viagens traziam muitas histórias sobre a misteriosa Pedra Grande. Havia muitos boatos entre os matutos da região, que na sua ingenuidade criavam lendas em torno do gigante adormecido no seio da Mata Vergem. Segundo eles, no alto da grande pedra, havia uma lagoa, e todas as noites de loucheia, uma mulher vestida de branco, muito bela e de cabelos dourados, cantava lindas canções de amor, para atrair aqueles que se atrevinham a olhar, encantos sumindo depois com eles no alto do gigante. Do alto da Serra da Mantiqueira, observando o vale protegido pela natureza, cercado de matas virgens por todos os lados, o monstruoso gigante de granito ostentava sua virgindade e imponência, sem que ninguém ousasse incomodá-lo. Muita gente tentou conhecer os mistérios, e nada conseguiu, além de uma grande frustração. Somente a 12 de agosto de 1940, dois sambentistas, conhecidos por Antônio Teixeira de Souza e João Teixeira de Souza, os irmãos Cortês, como eram mais conhecidos, enfrentaram a arrogância do barão e atingiram seu cume. Escalhar a pedra do baú era um sonho que Antônio sempre acalentara desde a infância. Era uma ideia fixa, uma obsessão, quase um fanatismo. Até que em 12 de agosto de 1940, partiram ao romper da aurora, e viam à frente, lá do alto, a monstruosa pedra. E após algumas horas, aproximaram-se do sopé do rochedo, onde começava a verdadeira aventura. Estavam exaustos da longa caminhada. Pararam para descansar. Era exatamente sete e meia da manhã, quando retornaram à marcha. Tudo parecia correr conforme o sonho de Antônio. E prosseguiram sem grandes dificuldades até a altura de uns 180 metros, aproximadamente. Com espanto e surpresa, depararam com um grande paredão, liso e vertical, que lhes obstruía a passagem. Como transpôr-se, eram oito metros de pedra lisa, sem nada para segurar. Pensaram pouco e decidiram descer, para cortar algumas árvores na mata, encostando-a na pedra e tentando subir pelo tronco. É assim que fizeram. Com um grande sacrifício, levaram-na até o local desejado. Encontraram-na na massa granítica. Faltavam-lhe forças físicas nas pernas e braços. Tal era o consaço que se apossava de ambos. Entretanto, o desejo de vencer aquele obstáculo e ver o que havia, era mais forte. Vencendo obstáculos grandes e pequenos. Cortez realizou seu grande sonho. Atingiu o cume do gigante e estava feliz com isto. Parecia estar num paraíso. Respirando o ar puro a 1.950 metros de altitude. E num ímpeto de felicidade, como que para agradecer a Deus, arrancou um arbusto e fez uma cruz. Vamos falar um pouquinho da família Vicente, do bairro do Paiogrande, que possuía algumas áreas de terra no local. O senhor José Vicente dos Santos vendeu uma parte de sua propriedade ao doutor Vilares, onde se encontra a Pedra do Baú. Que com o projeto de expansão do acampamento Paiogrande, pretendia incluí-la como atração às pessoas que lá viessem visitar. O senhor José Vicente dos Santos era pai de Benedito Vicente dos Santos, e por sua vez, era avô de José Vicente dos Santos, que trabalhou por tanto tempo no acampamento Paiogrande, tendo transferido, em meados de 63 e 64, para a cidade de São Vento do Sapucaí, onde passou a trabalhar na Fazenda do Estado, e ficou conhecido como Zé Dito da Fazenda. Após o terno da Segunda Guerra Mundial, em meados de 1946, doutor Luiz Dumont Vilares foi procurado por um amigo, doutor Job Leme, que era dono do Hospital Samaritano em São Paulo, o qual relatou que conheceria um americano nos Estados Unidos, que era proprietário de um acampamento de férias para jovens, e que havia perdido seus dois filhos na guerra, e que em homenagem aos mesmos, gostaria de tocar um acampamento de férias no Brasil, semelhante ao que ele possuía, mas precisaria de apoio. Foi assim que o doutor Luiz Dumont Vilares, o procurou mais tarde, para ter uma conversa a respeito. Voltando ao Brasil, passaram a procurar um local perfeito. E em 1943, quando já finalizando a construção do Hotel Toriba, em Campos do Jordão, feito pelo doutor Vilares e seu pai, o famoso empreiteiro Floriano Pinheiro, que construía o hotel, apresentou a eles um humilde pedreiro, que se chamava Antônio Cortês, e que havia acabado de subir a Pedra do Baú, em plena Segunda Guerra. Aí então, foi uma correria. O acampamento tinha que ficar pronto em poucos meses. Não dava tempo de contratar arquiteto. Pegaram os desenhistas do departamento de projetos da empresa, e junto, foram projetando os primeiros chalés de madeira. O doutor Vilares, que havia acabado de comprar um avião, conseguiu junto ao prefeito de São Bento, que fizesse um campinho de aviação na cidade, para que pudessem sair na hora do almoço do campo de Marte, onde guardava o avião, e ir até o paiol, a fim de ver como andavam as obras. Foi aí que, num belo dia, devido a um grande pé de vento, um ranchão que já estava construindo, desabou. Isso no primeiro ano. E as primeiras temporadas deveriam ser de dois meses em pleno verão, devido à falta de água quente. Foi então que Antônio Cortez convidou o doutor Vilares para escalar a pedra. E esse, tendo ficado entusiasmado, resolveu comprá-la, com a ideia de fazer uma escada. E mais tarde, lá em cima, um abrigo do tipo que existiam nos Alpes Suíços, país onde havia estudado. Em setembro de 1949, doutor Luiz Dumont Vilares, então presidente do acampamento, entregou a direção aos padres Oblatos de Maria Imaculada, uma parceira que fundamentou os princípios educativos do acampamento. Em 17 de julho de 1960, a antiga sociedade civil tornou-se Fundação Acampamento Pai ao Grande. Em 2004, padre Leis, presidente da fundação, por mais de 20 anos, por motivo de idade, não pôde mais permanecer no cargo. E foi eleito, então, uma nova diretoria, mantendo assim. Floriano Rodrigues Pinheiro nasceu em Portugal, a 17 de janeiro de 1896. E também foi uma pessoa de grande importância na região. Veio para o Brasil ainda jovem, para trabalhar na Catedral da Sé. Quando chegou em Campos do Jordão, a cidade era apenas mata. Foi pioneiro da construção civil e sempre era procurado pelas pessoas que desejavam construir. Em São Bento do Sapucaí, teve a sua marca nas obras da Pedra do Baú, onde dirigiu a construção da primeira escada e da casa em cima da pedra. Foi braço direito de Luiz Vilares e o intermediário entre ele e os operários. E além desses, outros homens de igual fibra e valor dedicaram a sua contribuição para a história. Entre eles, os filhos de Antônio Cortês, Expedito Teixeira de Souza, Benedito Teixeira de Souza, Antônio Teixeira de Souza Neto. E os demais trabalhadores, cujos nomes foram conseguidos através de folha de pagamento. Que foi Sebastião Tomás, Antônio Vicente, José Benedito Vicente, Benedito Bento, Francisco Vicente, Joaquim Bernardo, José Bernardo, Francisco Justino, José Reis dos Santos, Expedito Antônio da Silva, Celestino Pinto e Aniceto Serrador. A Odisseia da Pedra do Baú encerra a grandiosidade do ser humano, seu espírito de aventura e seu amor ao trabalho. E a necessidade de melhores condições de sobrevivência. Assim, muita gente desconhecida deixou ali o seu testemunho de coragem. Era uma vez uma casa muito bonita e confortável, feita por mãos de homens fortes e corajosos. E todos esses homens receberão o preito de gratidão de todos que escalarem a Pedra do Baú. E a necessidade de melhores condições de sobrevivência. 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 Amém.